Ah, tá com medinho? Então não vou nem começar. Se tiver com medinho, segure na mão do seu amigo e venha para o terceiro Halloween do Estúdio 1250. Tudo isso tem dia e hora marcada, doze de novembro, o maior Halloween do Estúdio 1250 dos últimos anos. Duas pistas tocando os ritmos dos anos setenta, oitenta e noventa. A volta dos mortos-vivos vai apavorar você. Túnel do horror com mais de trezentos metros, monstros e uma decoração de tirar o fôlego. Reserve já seu camarote pelo telefone DDD 419-865-2797 ou 8847-2711. E não deixe de reviver mais esta super festa no Estúdio 1250. Prêmiação especial para as melhores e mais originais fantasias. Ingressos antecipados, feminino vinte reais e masculino trinta reais. Organização DJ Júlio Reis, Mr. Sound e Fusion Music Club. Estacionamento no local, linha verde, sentido norte, próximo ao viaduto da Avenida Brasília. Informações e vendas DDD 419-865-2797 ou 8847-2711. Ou pelo WhatsApp, 9156-1075, terceiro Halloween do Estúdio 1250. E a gente se encontra lá.